Eita, ta de panela irmão Vem cá, volta aqui Nossa, era isso? Vou tentar jogar um pouquinho mais sério, guys Jogando um pouquinho mais sério, o que eu quero dizer é camperando Vou jogar pegando pixel, sem rushar Pra tentar ficar vivo Não vai ser meu objetivo pegar aqui, ver se ele ficar vivo agora Tem negócio mais ali Eu sabia que eu tinha escutado Tipo, quando eu matei aquele ultimo ali, aquele era um time Eu tinha escutado esse cara aqui de cima Sério, porque você não gosta mais de terceira pessoa? Porque é injusto Você falar, ah Tech, não é injusto Todo mundo pode vir através da parede É o comentário mais merda que eu já vi Você ta aqui ó, você ta assim E ta olhando tudo na sua frente Sem ter que dar cara Eu pensei que eu tinha visto um cara É injusto mano É injusto mano Opa, agora eu vi É injusto mano, você não vai me convencer Ao contrário, ta ligado? Você falar Não Tech, mas todo mundo pode usar isso É, todo mundo pode usar hack também Aí Tech, mas hack é outra coisa Foda-se Quero vazão de calma Ai, vocês estão mais perdidos que filha da puta em dia dos pais, hein, velho? Que isso? Tá ligado aquele jogo lá Resident Evil? Os caras tão jogando Resident Slipper. Meu... Meu, ai, essa piada aí foi ruim. Ai, ai, foi ruim. Vai fechar tudo pra baixo, se liga, vai fechar pra cá, ó. Aí fala, pô, tem que ser evidente, sou. Vai fechar pra cá, ó. Aqui vai ser mais ou menos o centro. Do próximo, guys. Aqui ou aqui um pouquinho mais pra baixo? Entre aqui e aqui, ó. Ah, é quase isso. Mas fechou pra baixo, eu falei que ia fechar pra baixo. Não era o centro, mas os dois lugares que eu pingei estavam safe. Aí, tech evidente. Capa. Opa, vim um cara. Opa. Opa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Derrubou, agora é minha hora de... Não, agora não, agora não. Derrubou um só. Tenho que esperar pelo menos mais um ou dois caírem. Aí eu vou. Hum, será que a cortisão? Não, agora não, agora é minha hora de... O que é isso? aqui na esquerda uma boa partida falei que ia jogar um pouquinho mais sério nessa deu bom salve aí gurizada do youtube se vocês gostaram do vídeo lembra de deixar o gostezinho que ajuda pra caralho é nóis, muito obrigado aí pelo apoio se você é novo no canal, se inscreva se gostou, é nóis e aí e aí